Qual o melhor equipamento, né? Qual o melhor ar-condicionado? Então, isso vai depender do equipamento que você está acostumado a trabalhar, tá gente? Então, o que tu vai fornecer para o teu cliente? Qual é o melhor ar-condicionado? É só você que vai saber dizer, né? Porque assim, existem várias marcas no mercado e você é autorizado de uma, você tem preferência de um equipamento. Tem que ser aquela marca que você é mais treinado a trabalhar, que você tem mais peças, peças de reposição. Porque quando o cliente pergunta qual é a melhor marca, por que ele pergunta isso? Uma, porque ele quer, vamos lá, economizar energia. Outra, seria por preço, né? Ah, eu quero saber qual é a melhor marca para eu comprar, que seja mais adequada ao preço que eu quero gastar. E a outra é quando o ar-condicionado estraga, né pessoal? Porque assim, quem é que quer ficar com o ar-condicionado parado? Imagina, no verão aí, calorzão, e o cliente, você vendeu o ar-condicionado para o cliente e você chega para ele, ah, mas eu não tenho a peça, né? O cliente vai ficar doido contigo. Então, por isso que eu falo, a melhor marca é a você e você vai definir. Qual o equipamento que você está mais acostumado a trabalhar e que você consegue atender o seu cliente quando esse equipamento vier a ter uma falha, ter uma parada, né? Por experiência minha, tá? Por minha experiência em marcas de ar-condicionado, eu posso dar a minha opinião, tá? Então, a gente tem que entender que existem vários níveis de ar-condicionado, né? A gente tem tipos de equipamentos que são fabricados no Japão. Então, automaticamente, a gente disse que esses são os melhores equipamentos que existem no mercado hoje, são os equipamentos japoneses, né? Dá para ver aí, a gente se baseia hoje nos carros que são fabricados no Japão, né? Carros que não quebram, né? Toyota, Mitsubishi. Então, em ar-condicionado, existem... Na minha área que eu atuo, eu trabalho com dois modelos, né? Fujitsu e Daikin. Automaticamente, eu opto pela Daikin, porque, para mim, a Daikin é um canal mais direto para reposição de peça. Como eu falei para vocês, eu consigo atender o cliente mais rápido. A Fujitsu demora muito tempo para conseguir a peça. Daikin, eu consigo a peça mais rápido. Às vezes, eu tenho até alguma coisa de equipamento no estoque que eu consigo atender o cliente. Partindo daí, a gente sabe que, para baixo, existem as marcas coreanas, né? Vou citar só uma aí, que eu realmente também trabalho. É a LG. Então, é uma das marcas coreanas que eu trabalho. Ainda é um hoje, de custo-benefício, a LG Daikin. Então, quase igualando por preço. Então, eu acabo optando em botar a Daikin. E fora esses equipamentos mais de ponta, né? O equipamento que eu gosto mais de trabalhar é o Carrier, tá? É o equipamento mais comum, de melhor qualidade, hoje, para mim, é o Carrier. Por mais que tenha, a gente sabe que tenha os problemas da Carrier, mas ela é uma empresa que tem bastante peça no mercado, tá? E é um equipamento que você consegue consertar muito fácil. Qualquer peça de outro equipamento, quase, a gente consegue fazer funcionar. A placa universal, a gente resolve o problema do cliente. Um capacitor, qualquer capacitor, se encaixa nesse equipamento, né? Então, controle, controle universal. Não que as outras marcas não dêem, mas é que nem eu estou falando. O equipamento ideal é o que você está mais acostumado a trabalhar, tá, gente? Então, não vamos nos prender muito a marcas de equipamento. Equipamento, você se sente mais seguro, você vai oferecer para o teu cliente. E é isso aí, tá? Não tem muito o que você fugir disso aí. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Seria isso que eu tenho para passar para vocês de ar-condicionado.